Vamos lá, página 38, questão 13. O gráfico da figura 1 representa a intensidade da radiação transmitida ou refratada, curva T, e a intensidade da radiação refletida em função do ângulo de incidência da luz numa superfície plana de vidro transparente. A figura 2 mostra três direções possíveis, 1, 2 e 3, pelas quais o observador olha para a vitrina plana de vidro transparente. Comparando as duas figuras, pode-se concluir que este observador vê melhor o que está dentro da vitrina quando olha na direção ótima. Então, olha só. Tem uma vitrine, tem objetos lá dentro da vitrine, certo? O cara quer comprar, sei lá, um super carro aqui esportivo, beleza? E o cara está aqui na rua olhando para dentro da vitrine, né? Certo? Eu posso olhar a reta, eu posso olhar para cima, eu posso olhar mais para cima ainda, né? E tem objetos aqui, certo? Olha o que o cara fez. Ele fez um gráfico para mim que fala a intensidade de radiação de acordo com o ângulo de incidência. E ele fez o gráfico para mostrar como é que mede esse ângulo de incidência, que é com a reta normal. Certo? Numa das curvas ele chamou de T, a outra curva ele chamou de R. O que são essas curvas? Vamos ver. O gráfico da figura 1 representa a intensidade da radiação transmitida ou refratada? T é transmitida. E R é? Para que eu possa enxergar o que está do outro lado, a luz que vem do objeto tem que ser transmitida, certo? Mas vai sofrer uma certa refração, tudo bem? A luz vem, vai sofrer um desvio e vai entrar no meu olho. Se eu quero enxergar, tem que ser maior ou menor essa luz transmitida? A maior possível, né? Certo? Então, o gráfico representa a intensidade da radiação transmitida ou refratada. A está T transmitida ou refratada. E a radiação refletida é R. Certo? Porque ser transmitida e refratada é a mesma coisa, é atravessar. E R é refletida, que é bater e voltar. Certo? Galerinha, olha só. Será que é bom olhar próximo dos 90 graus? Não, né? Porque próximo dos 90 graus, a radiação transmitida cai enormemente, está vendo? E a radiação começa a ser refletida. E tu vai começar a ver a rua, se tu for muito inclinado para cima. O ideal mesmo é quando a gente olha ele direto para a vitrine, né? Só que tem um olhar com zero grau aqui? Aqui não, né? Ele deu essas opções, certo? O menor ângulo é o melhor de todos. O menor ângulo aqui é o melhor de todos, porque ele está mais próximo do 30. E a transmissão é enorme. A minha reflexão é pequena, certo? Então, eu teria que buscar qual desses ângulos vai ter a maior transmissão. E os ângulos menores têm maiores transmissão, menor reflexão. Então, 1 é a melhor. O ideal ainda seria zero aqui, né? Vamos ver. Comparando as duas figuras, olha lá. 1 e vê melhor o que a vitrine reflete quando olha na direção 2. Ah, tá? Comparando as duas figuras, pode-se concluir que esse observador vê melhor o que está dentro da vitrine quando olha na direção 1. E vê melhor o que a vitrine reflete quando olha na direção 2. Aí o reflete, quando é que vai refletir mais? Mais próximo de 90. Mais próximo de 90. Porque a reflexão vai lá pra cima, né? Então, é na 3. Então, se eu estiver dentro da loja e quiser olhar a própria vitrine que está dentro, aí eu tenho que olhar bem inclinado, pra poder refletir no meu olho na luz. É isso que ele quer dizer. 1. Vê melhor em 1. Aliás, né? 1 e vê melhor o que a vitrine reflete quando olha na direção 3. Realmente, né? Então, pra olhar o que está dentro da vitrina, a gente chama de vitrina. É a menor ângulo possível, transmite melhor. E pra reflexão ocorrer com grande qualidade, eu vejo no R de reflexão mais próximo de 90 graus. Mais próximo do 3. Então, a letra B é a correta. Mas é uma questão de... Pra começo de ano, ela está bem legal. Bem difícil a questão de escolher. Parabéns, gostei de ver. Muito bom. Acho que dá pra fazer a saideira, hein? Fazer a saideira, então. Fala, querido. Pode fazer a matriz de ano de 152. 118 e 16. O professor sabe que ela tem ver velha? Meu cachorro. Eu vou te desligar, né? 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 É, é porque ela é, na verdade, um canhão de elétrons, na verdade. Então, quando os elétrons batem na tela dela, é que a tela brilha. Certo? Então, quando tu aproxima a tua pele da tela, então tu vai sentir os teus pelos eriçados em função das cargas elétricas que estão batendo nela. É isso mesmo. Como? Eu entendi. Qual delas? Certo. Se tu for perceber, saindo daqui tu pode perceber isso. Quando tu passa por uma vitrine, se tu olha bem de... Isso aqui é um vidro. Se eu olho bem assim, eu consigo olhar o outro lado com perfeição. Mas se eu começo a olhar assim, inclinado, ó, eu começo a ver o que tá fora da vitrine, não o que tá dentro. Esse gráfico mostra isso. Quando eu olho assim de frente, o ângulo é próximo de zero. Aqui tá a reta normal, imagina uma reta imaginária através do vidro. Quando eu olho assim de frente, ó, transmite quase toda a luz, certo? E reflete pouco. E reflete pouco. Beleza? Da vitrine, eu preciso de ângulos pequenos, que a transmissão é grande. Pra olhar o que está do mesmo lado que eu estou, o que se reflete na vitrine, eu preciso de ângulos grandes, porque a reflexão é grande para ângulos grandes. Certo? É isso aí, obrigado pela tua coragem, tá? Parabéns, não, tem que ter coragem pra fazer isso. Parabéns, é assim que o aluno ninja faz. Pergunta duas, três vezes. Vamos à tua questão, garota. Era a página 118, questão 16, é isso? Não, não.